Oi gente tudo bem? Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e estamos começando mês de outubro mês das crianças e para comemorar esse dia eu vou lançar algumas receitas especiais para esse dia das crianças aqui no canal para começar a gente vai fazer tortinhas de esmorz no palito essas tortinhas elas necessariamente não precisam estar no palito eu só estou fazendo elas nos palitinhos para ficar justamente mais fácil para as crianças comerem que a gente sabe que qualquer coisa que tiver no palito fica mais gostoso para criança criança tem uma paixão tem uma atração para aquele palitinho então se tiver no palito é sucesso na certa além disso o recheio que eu estou fazendo também é um recheio bem mais chamativo para criança que é o recheio de esmorz que é chocolate com marshmallow mas você pode adaptar esse recheio para o recheio que você quiser se teu filho gostar mais de brigadeiro gostar mais de algum outro tipo de doce você pode colocar dentro também não tem problema nenhum então vamos à receita a gente começa fazendo a massa das tortinhas para fazer a massa a gente vai misturar a manteiga com o açúcar na batedeira você vai misturar aquilo e deixar ele batendo até virar o creme ele vai demorar um pouquinho para começar a misturar mas depois se você deixar batendo mais um pouquinho ele vai chegar ao ponto de creme quando chegar nesse ponto você mistura o ovo vai bater mais um pouquinho até ele ficar bem homogêneo e depois disso a gente vai acrescentar a farinha acrescentamos a farinha em duas partes para garantir que essa farinha não vai voar para todo quanto ela virar uma bagunça na nossa cozinha e para garantir que ela vai ficar bem misturada misturada ali na massa também você vai colocar a primeira parte da farinha vai misturar bem quando tiver quase tudo misturado a gente coloca a segunda parte da farinha e já pode colocar a baunilha aí também junto com essa segunda parte da farinha essa baunilha só para dar um gostinho a mais um cheirinho mais gostoso na nossa massa mas não é necessário também acrescentamos a segunda parte da farinha com a baunilha mistura bem até toda essa farinha ser incorporada na massa assim que você não tá enxergando mais a farinha ali você para de bater e você sente a textura da sua massa a gente precisa que essa massa fique mole e que ela não grude nas mãos vai ser quase uma textura de massinha de criança mesmo se você sentir que ela tá meio grudenta ainda você pode bater mais um pouquinho para incorporar melhor a farinha ou até acrescentar umas duas colheradas de farinha para garantir só não bate muito depois que você acrescentou a farinha para não desenvolver o glúten dessa farinha e a sua massa perder o ponto no momento que você sentiu que a massa não tá mais grudando nas mãos que ela tá com uma textura amanteigada a gente vai embalar nossa massa e vai colocar na geladeira para descansar no congelador pelo menos uns 40 minutos ou então na geladeira uma duas horas quando essa massa ela tiver bem dura bem geladinha a gente vai tirar ela da geladeira e a gente vai começar a modelar nossas tortinhas esse é um momento gostoso é um momento que você vai chamar seus filhos seus velhos a criançada toda para a cozinha para ajudar você a montar esses pirulitos o ideal é utilizar cortadores de dois tamanhos diferentes o menor para base e o maior para cobrir a nossa tortinha dessa forma a massa não vai ficar rachando e o nosso recheio não vai ficar escapando para fora quando a gente colocar para assar eu fiz essa tortinha em dois formatos as redondas e eu tentei fazer elas no formato da cabecinha do Mickey também o problema para fazer no formato do Mickey é que eu só tinha um tamanho de cortador então quando eu fui colocar a massa por cima para fechar a tortinha ela deu umas rachadas eu tive que fazer uns emendos ali não ficou muito bonito então se você for fazer de algum formato diferente o ideal é sempre comprar dois cortadores um um pouquinho menor e um pouquinho maior para garantir que essa tortinha ela vai ficar bem bonitinha e vai dar tudo certo vamos a montagem você vai abrir a sua massa não abre ela muito fina para garantir também que não vai rachar porque a gente precisa que essa massa ela não tenha nenhuma abertura para o nosso recheio vai ficar tudo ali dentro abriu a massa você vai cortar com os seus cortadores um menor e um pouquinho maior se você não tiver cortador você pode cortar com copo sem problema também com a boca do copo dá super certo só usa um copo um pouquinho menor e um pouquinho maior ou então você pode fazer formatos a mão livre mesmo quadrados e retângulos cortando ali como a faca só atenta a fazer sempre um um pouquinho menor e um pouquinho maior para garantir que a nossa tortinha vai dar tudo certo cortou todos os nossos formatos a gente vai fazer a montagem das tortinhas primeiro a gente precisa da cola da nossa tortinha então você vai bater um ovo com uma pitadinha de sal bem batidinho e isso vai servir de cola o sal a gente utiliza porque ele quebra a estrutura da clara e fica mais fácil para trabalhar com uma sacolinha depois então você fez essa misturinha do ovo batido você vai pegar a sua massa que já tá cortada primeiro a menor o círculo menor a forma menor que você fez você vai colocar isso direto na forma a gente vai com o dedinho mesmo e você vai molhar todo o contorno da sua base tendo feito isso a gente vai pegar o palitinho de pirulito e a gente vai colocar ele bem no centro e dá uma esmagadinha nele para garantir que ele vai ficar bem fixo ali depois disso a gente coloca o recheio você tem que deixar esse recheio bem no centro da tortinha tenta não colocar nos cantos porque senão vai dar problema para fechar depois a gente não quer que vire uma bagunça primeiro a gente coloca as gotas de chocolate depois a gente vai colocar os marshmallows por cima e por último a gente vai fechar essa tortinha com um pedaço de massa maior que a gente tinha deixado reservado você só vai colocar esse pedaço de massa maior por cima e dá uma pressionada nas laterais para ele grudar bem na massa de baixo depois disso a gente precisa fechar a nossa massa dá uma pressionada melhor nas laterais para garantir que esse recheio não vai fugir então aqui eu estou utilizando a base de um dos palitos de pirulito mesmo que ele fica mais bonitinho ele fica um acabamento mais fofinho se você quiser você pode utilizar um garfo também é só ir fechando toda a lateral e tá tudo certo terminou essa fornada você vai colocar para descansar na geladeira pelo menos uns 20 minutos para essa massa dar uma endurecida e fica bem legal na hora de assar enquanto essa massa está ali descansando na geladeira você vai montando os seus outros pirulitos essa receita vai render em torno de 18 pirulitos médios bem recheados bem gostosos como eu já falei o recheio é a escolha de vocês você pode alterar esse recheio pode fazer só com marshmallow só com chocolate colocar algum outro tipo de recheio é aí que você solta sua imaginação e sua criatividade e vai recheando de sabores que você mais gosta depois que passou aqueles 20 minutos que a tortinha está lá descansando na geladeira a gente vai pegar aquela nossa colinha que a gente tava usando para colar as tortinhas e a gente vai passar uma camada desse ovo em cima de todas as tortinhas para elas ficarem mais douradinhas mais bonitas quando elas forem assar e por cima a gente polvilha um pouquinho de açúcar para um brilho a mais e para uma crocância mais um gostinho a mais na nossa tortinha então espalha o ovo em cima de todas as tortinhas polvilha um pouquinho de açúcar cristal e depois disso a gente pode colocá-las direto no forno para assar forno de 180 a 200 graus dependendo do seu forno a gente utiliza aqui a mesma temperatura que você utilizaria para assar um bolo essas tortinhas elas vão ficar entre 15 a 20 minutos no forno quando você vê que em cima das tortinhas já está começando a ficar dourado você pode tirar elas do forno não desenforma elas logo em seguida porque elas podem quebrar que elas vão estar muito molinhas deixa elas pelo menos uns 5 minutos descansando esfriando antes de desenformar depois desse tempinho você já pode desenformar elas se você vê que elas já estão geladinhas você já pode deixar os seus piruvitos de pé já vai dar tudo certo se eles estiverem meio quentes ainda desenforma mas deixa eles gelarem um pouquinho mais deitadinho porque se você levantar o pirulito enquanto ele estiver quente ainda a chance da sua tortinha despencar e não ficar fixa no topo do pirulito é muito grande então ela precisa estar bem fria bem veladinha para daí você poder servir essa tortinha como pirulito para as crianças mesmo para esse recheio que eu fiz o smorse ele não vai ficar muito puxa como o smorse mais tradicional porque como o marshmallow ele fica muito tempo no forno ele chega a derreter completamente as tortinhas elas ficam com gosto do smorse mas elas não ficam com a textura puxa do smorse tenho certeza que as crianças vão adorar eu que sou uma criança gigante amei achei que ficou bem gostoso ele ficou com aquele leve puxa com uma textura meio que de caramelo no fundo eu achei delicioso mas se você quiser trocar também o sabor não tem problema como eu disse aí vai da imaginação e da criatividade de todos vocês e vai conforme o gosto de cada criança enfim gente é isso por hoje eu espero que vocês tenham gostado da receita peguem todos os filhos sobrinhos parentes crianças que estiverem aí por perto chamem elas para a cozinha e tentem essa receita com elas eu tenho certeza que vai ser um dia muito divertido que vocês vão compartilhar ali uma experiência muito legal e que no final elas vão adorar essa receita ok e se vocês fizerem isso não esqueçam de comentar aqui embaixo quais foram os recheios que vocês escolheram o que a criançada achou porque eu tô muito curiosa para saber o que vocês acharam e se vocês gostaram do vídeo não esquece do like não esquece de ativar o sininho também eu tô tentando postar pelo menos um vídeo por semana para vocês mas como eu disse ainda não tem um dia específico para os vídeos entrarem no ar então ativa o sininho que toda vez que entrar um vídeo vocês vão saber compartilha esse vídeo com as nossas amigas compartilha esse vídeo com todo mundo que você acha que vai gostar e também se vocês quiserem me acompanhar fora do youtube o link de todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo então é só seguir lá ok enfim gente é isso eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de tchau breve tem retometa mistura metade da bar.. mistura metade da farinha..� coloca a metade no me..